E salve galera, aqui é o Universo de Beyblade E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo galera De Beyblade caseiro Tutorial E hoje galera O tutorial galera vai ser De mais duas Beyblades galera Que você joga com CD Mas antes galera da gente ir para o tutorial Eu queria mandar um salve Para o Solado de Base E o Subedit que me pediram pra mandar um salve Então um salve pra vocês aí E qualquer um galera Que estiver vendo o vídeo como eu sempre falo Se quiser um salve no próximo vídeo Só deixar nos comentários Que eu mando um salve no próximo vídeo Mas então galera vamos para o tutorial Mas então galera vamos para o tutorial Que até que é bem fácil Assim como as outras duas Beyblades que eu fiz no tutorial passado E o que vamos fazer na primeira Beyblade Vamos precisar de uma tampinha de detergente Uma tampinha de refrigerante Um anel de caixa de carro E também galera Um dente de catraca Pequeno galera E é isso que a gente vai fazer Utilizar para a primeira Beyblade Já para a segunda É um pouquinho mais fácil É uma tampinha de detergente Essa tampinha aqui Eu não sei se é de tempero Ou alguma outra coisa Eu não sei galera Mas é uma dessa tampinha Como vocês podem ver Ela é menor que a Ela é menor que a de refrigerante Como vocês podem ver Mas ela tem uma distância um pouquinho maior Uma distância não Como fazer um espaço maior E aí uma daquelas bacias galera De bicicleta grande Sabe Aquelas lá E lembrando galera Essas Beyblades A gente vai usar CDs para lançá-los Mas se você quiser Lançar com lápis E não com CD Se você prefere lançar com lápis Do que com CD É só você fazer um furo aqui Pega alguma coisa E furo Mas tome muito cuidado Principalmente se você for esquentar algo Para derreter Tome muito cuidado galera Então né gente Para as Beyblades Que a gente vai fazer São essas Mas para os materiais extras galera A gente vai utilizar Linha A gente também vai utilizar Um CD Alguma coisa Para vocês encaixarem As tampinhas As tampinhas de detergente Nas tampinhas de refrigerante Que no caso Eu vou utilizar um pedacinho De estilete Mas como eu falo galera É Como eu falo Chave de fenda Colher Essas coisas também funcionam Faca também se tomar cuidado E também galera A cola instantânea Eu coloquei aqui galera Para não expor a marca Para não dar nada de ruim Para mim E é isso galera Que a gente vai De tudo utilizar No tutorial Mas então galera Vamos começar fazendo A primeira Beyblade Que é daquele jeito Tradicional Você pega a tampinha E aí galera Você tenta Encaixar ela Utilizando No caso Que eu estou Utilizando aqui É O O pedacinho De estilete Galera Eu só tenho Essa marca De tampinha Agora galera As outras Que eu tinha lá Acabou E agora Eu só tenho Dessa marca Galera Que infelizmente Tipo É um pouquinho Mais difícil Desencaixar Nessas partes Para quem sabe Porque daquela Outra parte lá É mais fácil É mais fácil De se encaixar Mas se a gente For testando Aqui Uma hora Encaixa Galera Temos que Tentando Aqui Eu acredito Que vocês Sabem Galera Tipo Como que Encaixa Aqui Me desculpem Tipo Se a mão Estiver Bem na frente Eu não sei Me desculpem Mas eu acho Que vocês Sabem Galera Como que Como que Se prende Tampinhas Assim Né Acho Que vocês Sabem E daí Depois Galera Aqui Última Parte Aqui Agora A gente Força Para baixo Para prender E está pronto Galera Prendeu Aqui Como vocês Podem ver Já Prendeu A tampinha Ficou Muito Para baixo Galera Para consertar Esse negócio É só Você encaixar Aqui nos Vãos Aqui E aí Você ir Levantando Mas só Me cuidado Galera Que as vezes Pode acabar Quebrando A tampinha De detergente E olha Só Tem que Deixar Pelo menos Uns vão Assim De tampinha Para fora Para que Ela não Fique Muito Pequena Daqueles Jeitos Horríveis E pronto Galera Já temos Aqui a Primeira Parte Pronta E agora Galera O anel De caixa É como Se fosse A outra Que eu ensinei No tutorial Passado Você vai Pegar E você Vai Encaixar Na 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 tampinha Desse jeito Galera Como vocês Podem ver Eu já Prendi Até o Meio Não É para Prender Até o Fundo Galera Até o Meio Mais ou Menos E agora Galera Com Aquela Catraca Que eu Vocês vão Colocar Assim Galera Primeiro Na verdade Vocês vão Utilizar A cola E vocês Vão Passar Aqui Em volta Da Da parte Vocês vão Passar Vamos lá Aqui Tem que Passar Tudo Em volta Ok Passei Já Aí Vocês vão Pegar E vão Encaixar Assim E aí Vocês vão Ver Se ela Vai Estar No Meio Porque Ela não Pode Ficar Muito Desequilibrada Galera Porque Senão Ela vai Ficar Bem Desequilibrada E vai Ficar Ruim Na hora De rodar Mas Prendemos Aqui Já Como Vocês Podem Ver Já Prendemos Então A primeira Beyblade Galera Já Está Pronta De cola Galera A gente Só iria Utilizar Mesmo Nessa Aqui Galera Porque Na Outra Não Vamos Precitar De Cola Vamos Lá Então Deixa Eu Vou Deixar A Cola Aqui De Tampinha Nesse Outro Tipo De Tampinha Galera Ela Encaixa Mais Fácil Aqui Eu quero Tentar Virar Para Mostrar Para Vocês Vamos Lá Aqui Aqui Ok Eu vou Tentar Virar Assim Eu Não Sei Galera Se Vai Pegar Na Câmera Me Quando Galera Uns Espacinhos Para Fora Aqui Você Tem Que Arrumar Esses Espacinhos Para Que Não Fique Tem Que Ficar Assim Galera E Olha Olha Só Que Vocês Vão Ter A Beyblade Pronta Galera Como Vocês Podem Ver Já Encaixei Então Galera Temos Mais Uma Beyblade Pronta E Olha Só Que Top Que Ficou Agora Galera É Só A gente Esperar Secar A Outra Galera Que Daí Eu Volto Para A gente Testar Testar As Duas Beyblades Então Galera Depois De Deixei Aqui E Sobre O Outro Com A Cola Também Já Colou Aqui E Agora Galera Vamos A Algumas Coisas Na Minha Opinião Galera Essa Aqui Ficou Uma Boa Beyblade Para Resistência Então Eu Vou Retirar Essa Partezinha Para Deixar Apenas Essa Parte Para Ser Uma Resistência Vocês Que Passivas Então Eu Estava Pensando Se Eu Tiro Ou Não Eu Vou Testar Ela Com Essas Duas Partes Para Ver Se Tiro Ou Não Mas Vamos Lá Galera Para Prender As Beyblades Deixa Eu Prender Essa Parte Ok Vamos Lá Como Eu Tiro Uma Quantidade Um Pouquinho Grande De Linha Aqui Como Vocês Podem Ver Eu Tiro Uma Quantidade Grande E Minha Linha Tá Acabando Minha Linha Tá Acabando Daqui Um Tempo Ela Acaba Vou Ter Que Pegar Mais Daí Vamos Lá Aí Ok Já Peguei Uma Quantidade Razoável E Esse Aqui Galera Para Quem Não Sabe É O Seu Lançador Para Você Poder Lançar As Beyblades Mas Vamos Lá Galera Eu Vou Amarrar Então Aqui Nas Beyblades Aqui Como Vocês Podem Ver Vamos Lá Então Eu Vou Pegar Primeiro Essa Beyblade Aqui E Eu Vou Amarrar Para A gente Testar Vamos Lá Ok Galera Terminei De Amarrar Já E Agora Eu Vou Pegar A Outra Aqui Vamos Lá Aqui Ok As Duas Galera Já Amarrei As Duas Estão Nas Suas Posições Aqui E Eu Vou Jogar Essa Aqui Galera Para A Resistência Dela Primeira Essa Aqui Vamos Lá Para Quem Não Sabe É Assim Que Você Coloca Sua Beyblade E Opa Caiu Me Perdoem Caiu Me Perdoem Vamos Lá É Um Erro Que Toda Hora Acontece Mas Vamos Lá Eu Coloquei Aqui E Vamos Testar Para Ver E Olha Até Que Foi Suave Para Jogar Até E Olha Como Ela Ficou Boa Uns Dash De vez Em Quando E É Muito Forte Galera Então Essa Aqui Literalmente Já Está Aprovada Testando Agora Galera Essa Aqui Eu Vou Testar Dos Dois Jeitos Sem A Partizinha Daqui E Com Ela Vamos Testar Primeiro Vamos Lá Aqui Testando Primeiro Vamos Lá Olha O Movimento De Ataque Que Beleza Que Ficou Então Dá Para Ver Galera Que Ela Com Uma Beyblade De Ataque Dá Bom Sim Galera Vamos Pegar Aqui Vamos Pegar Aqui A Beyblade Ficou Muito Resistente E Agora Vamos Testar Sem A Partezinha Aqui Provavelmente Vai Ser Que Nem A Outra Né Galera Vai Ficar Bem Resistente Mais Para Uns Dash E Coisas Do Tipo Vamos Lá Amarrar Aqui Vamos Lá E Eu Estou Pensando Galera Porque Eu estou Trazendo Muito Desses Conte Dessas Beyblade Aqui Porque Eu estava Sem Ideia Galera De Outras Beyblades Para Fazer Então Eu comecei A trazer Dessas Jogando Com CD Mas Vamos Lá Vamos Lá Aqui E Olha Que Beleza Que Essa Ficou Também Com Ou Sem Resistência Galera Ela Pode Ser Alterada De Dois Modos Galera Pode Ser Muito Da Hora Que Ela Você Pode Alterado De Dois Modos E Isso É Uma Curiosidade Muito Boa Para Você Fazer Com Ela Então Galera Com E Sem A Partezinha Aqui Ela Ficou Muito Boa Galera Então Eu Super Recomendo Vocês Fazerem Essa Beyblade Mas Agora Vem Aquela Opinião Né Galera Ver Qual Das Duas É Melhor Eu Vou Testar Primeiro Ela Sem Ataque E Depois Com Ataque Para A gente Joguei A Primeira E Agora Nós Vamos Jogar A Segunda Galera Vamos Lá Vamos Lá Então Nossa Olha Os Impactos Olha Só As Faíscas Eta Galera Sai Faísca Hein Olha Isso Então As Duas Galera Já Vale A Pena Para Quem Quer Fazer Beyblade Que Sai Faísca Olha Só Que Legal As Duas Ficaram Muito Boas Pena Que A Outra Já Ficou Um Dos Ataques Que Deu E Outra Até Que Tá Top De Resistência Então Olha Que Legal Que Elas São Então Galera É Acho Que Já Dá Pra Ver Qual Que Vai Ganhar Então Galera É Essa Que Ganhou E Essa Que Perdeu Tipo No Seu Mundo Ataque Vamos Fazer Tipo De Dois Pontos Cada E A A A A A A Com Cada Aqui Então Vai Ser Um Pouquinho Mais De Batalha Mas Então Essa Aqui Já Lidera Com Um Ponto Por Sobrevivência Aí Galera Eu Vi Que Soltava Tava Soltando Faísca Então Eu Fechei Um Pouquinho Deixei Um Pouquinho Escuro Pra A gente Vê Melhor Mas E E Tá A Batalha Tá Insana Olha 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 só Isso É Provavelmente Por Ataque Essa Bayblade Não Leva Muita Vantagem Por Ser Muito Na Hora De Resistência Mas Então Vitória Nossa Bayblade Galera Ela Venceu Esse Modo De Ataque Né Galera Dessa Bayblade Mas Agora Galera Vamos Testar Ela Sem O Modo Ataque Galera Vamos Então Testar Pra Ver Se Alguma Coisa Acontece Na Batalha Vamos Lá Então Testar O Modo De Resistência Então Dessa Aqui Vamos Lá E Ela Já Está Na Arena Ela Usa Um Pouquinho De Batida Aqui Galera Umas Batidas Quando Está No Lançador Mas Vamos Lá Vamos Lá Olha Esses Ataques E Olha A Faísca Até Saindo Então Dá Pra Ver Galera Que Até Faísca Sai Nessas Bayblade O Que Ela Tem De Pequena Elas Tem De Boa Também Porque A Resistência É Boa Faísca Também Sai E E Os Impactos Também Até Que Vocês Viram Que São Grandes E Vamos Lá Galera Pra Ver Agora As Duas Estão De Resistência Então Galera Provavelmente Vai Ter Uma Batalha Um Pouquinho Mais De De Resistência Vamos Lá Parece Que Uma Menos Ficou Só Própria Pra Ataque E A Outra Ficou Própria Pra Defesa Porque Vocês Podem Ver A Outra De Catraca Já Está Um Pouquinho Fraca É Já Está Um Pouquinho É Vitória Dessa Bayblade Galera Um Ponto Por Sobrevência Essa Infelizmente Perdeu Mas Agora Vai Que Ela Tem Chance De Virar Vamos Ver Na Próxima Batalha Então Vamos Vamos Lá Pras Bayblades Que Eu Vou Estar Agradecendo Muito Nos Comentários Mas Vamos Lá Galera Olha Só Uma Já Está Na Arena E Agora Vamos Jogar A Outra Olha Esses Ataques Também Tem Faísca Então Né Galera E Olha Só Que Da hora Os Impactos São Muito Bons São Muito Grandes Mas Vamos Lá Pra Ver Parece Que A Outra Ela Tem É A Melhor Defesa Como Vocês Podem Saber Como É Aquele Jetado Defesa É O Melhor Ataque Porque A Outra Já Está Começando A Ficar Fraca E As Batidas De Sinos São Grandes E É Galera Essa Aqui Infelizmente Não Deu Pra Ela Mas Mesmo Assim Ela Perdendo Eu Gostei Muito Essa Eu Gostei Muito Também Galera Eu Super Recomendo Vocês Fazendo Essas Beyblades Galera Mas Então É Isso Galera Depois De ter Testado Então Esse Foi O Tutorial Mas Então É Isso Galera Esse Foi O Vídeo Eu Espero Muito Que Vocês Tão Gostado Deixem Like Se Inscreva No Canal Para eu Trazer Mais Vídeos Assim Compartilhem Um Vídeo Com Muito Obrigado Para Que Assistiu Até Aqui Se inscreve No Canal Deixem Like Eu Tô Indo Nessa Falou